Al menos uma vez Não deixo pra depois Não quero mais viver A mesma solidão A dois Você disse tudo bem Eu não queria te ouvir Aceitar esse final Mas eu tenho que admitir A gente estava errando tanto Nossos mundos não queriam se encontrar Mas logo veio a sensação Qualquer coisa me lembra de você Perguntei se era certo ou não Se a gente tem que perder pra aprender A dar valor para pequenas coisas Sentindo a pele que nada é em vão Ao menos uma vez Já não sei de me anular Deixo pra minha dor Se põe no meu lugar Ao menos uma vez Não deixo pra depois Não quero mais viver A solidão Ao menos uma vez Cansei de me anular Esse pra minha dor Se põe no meu lugar Ao menos uma vez Não deixo pra depois Não quero mais viver A mesma solidão A dois Há pouco tempo tudo parecia bem Uma vida perfeita Um sonho que qualquer um tem Foi tanta indiferença Eu suportei demais E diria como a força acabar Tava tudo tão certo Quem podia imaginar A tua esmola Já não satisfaz Melhor que ontem Pior que amanhã Durante um tempo Aprenditei nessa mentira Que um dia vira Desperta a ira Me revela um prisioneiro Com a minha liberdade na mão Se me perguntou se eu tô gostando de alguém Tô gostando sim Tô gostando mais de mim A vida é curta Eu só preciso Ao menos uma vez Já não sei de me anular Deixo pra minha dor Se põe no meu lugar Ao menos uma vez Não deixo pra depois Não quero mais viver a mesma solidão Ao menos uma vez Cansei de me anular Deixo pra minha dor Se põe no meu lugar Ao menos uma vez Não deixo pra depois Não quero mais viver a mesma solidão A dor Não quero mais viver a mesma solidão A dor Não quero mais viver a mesma solidão A dor A dor Não quero mais viver a mesma solidão Obrigado.